Olá, gratidão! Mais uma vez aqui com a família Rainha do Universo Com os inscritos do canal Rainha do Universo Para realizar o sorteio semanal das duas consultas gratuitas com a Zuri Estamos aqui, Arthur e eu É isso aí, pessoal! Então, vamos mostrar para vocês o dia e a hora que estamos gravando Hoje, segunda-feira, 17 de maio de 2021, 10 horas e 11 minutos Quase 12, vamos marcar aí, 10 horas e 12 minutos exatamente Para realizar o sorteio e explicando para vocês que ficamos de gravar na sexta ou no sábado Nós tivemos um probleminha com o computador, na montagem Então, deixamos para gravar hoje Mas estamos aqui para cumprir com a promessa das consultas no sorteio, das consultas gratuitas E o pessoal que quiser participar do sorteio É só clicar no link abaixo aí do vídeo Link para consultas Fazer o cadastro de participar da consulta gratuita semanal Vai clicar no link e vai abrir aí o formulário para você preencher Com o nome, sobrenome, o e-mail O e-mail tem que ser aquele e-mail válido, né? Que você está sempre usando ele aí Porque tem gente que tem vários e-mails e mas só usa um Então, chega lá no outro e-mail e ela nem vê Aí você pode colocar o seu telefone É opcional, mas fica mais fácil para a gente entrar em contato Mas claro que vocês têm que entrar em contato conosco Mas se por acaso alguma pessoa sumir A gente tenta entrar em contato aí Fala aí, Arthur E aí, terminou de preencher os seus dados Você vai clicar no botãozinho participar Automaticamente os seus dados vão vir para o banco de dados E você já vai estar participando do sorteio de consulta semanal Lembrando que esse sorteio é por tempo limitado Então você que estava com a dúvida Agora já está sabendo como é que faz para participar Beleza? E lembrando também que a pessoa que ganhou Ela já não ganha mais Só ganhou uma vez Ela já não mais participa do sorteio Isso aí, para dar oportunidade para outras pessoas Então vamos para o sorteio? Vamos Deixa eu só fazer aqui, né? A validação aqui como de praxe A gente mostra o site que a gente está usando A gente mostra os dados aqui Para as pessoas verem que está atualizado Então vamos lá Vamos ser duas Aqui nessa parte aqui do site O site é o mesmo, tá? Dois sorteios O nosso banco de dados atualizou De um No caso hoje nós vamos sortear de um A 672 Então vou mostrar aqui para vocês Que realmente Aqui, ó O último, ó 672, tá? Até um Está aqui em cima Tá bom, pessoal? Então aí, bem transparente para vocês Vamos realizar o sorteio? Vamos Que bufes nos tambores Mostrar, mostrar aí também Olha o que o sortear, né? Sortear de um De um a 672, tá? Dois números vão ser sorteados E a gente vai localizar lá no Excel Vamos lá, então Boa sorte aí para todos E fé, fé Vamos lá, vamos lá Opa Número 574 574 E número 617 Vamos ver quem é? E agora, Arthur? Quem foi? Quem será? Quem será? O sortudo? A sortuda? 574 Então vamos lá 574 Foi lá embaixo dessa vez, hein? Opa, opa Está chegando E olha aí Suzy Gomes Quintiliano Parabéns, Suzy 574 Suzy Gomes Quintiliano Entra em contato aí com o número 21 98181 2297 Para Está agendando a sua consulta Então vamos ver quem será o próximo Então vamos ver quem será o próximo Quem será o próximo Ou a próxima É Ou a próxima 617 Opa, até passou Maria Maria Isilda Maria Isilda dos Reis Então Dona Maria Maria Isilda dos Reis Também Entre em contato com o número 21 98181 2297 Para estarmos aí Agendando a consulta de vocês Porque não é só entrar em contato E vai ser consultado Tem que agendar também a consulta Isso aí E lembrando pessoal Que é muito importante Você que é inscrito Não tem o sininho de notificações ativo Quando a gente faz o vídeo do sorteio Você não vai ser notificado Então vai demorar mais esse processo Até que você veja que foi sorteado Ainda mais se não tiver o seu número de telefone lá preenchido E aí vai atrasar tudo Porque você vai demorar Fazer o seu agendamento E a consulta vai demorar mais Então Muito importante Que você esteja inscrito no canal E que ative o sininho de notificações Beleza pessoal? E para você Meu amigo, minha amiga Que também quer participar É só clicar no link aqui abaixo do vídeo Link para participar Do sorteio Das duas consultas semanais E você vai estar participando E mais uma vez A seriedade do canal Rainha do Universo A seriedade da Zuri E nós da equipe Aí realizando o sorteio para vocês Queremos agradecer a cada um inscrito Cada um que se cadastrou Para receber Essa consulta Porque é um prêmio Um prêmio do Universo Um prêmio da Zuri Um prêmio para vocês Que tiveram fé E acreditado Queremos agradecer Fiquem na paz Semana que vem Estamos aqui Estamos aí Firme e forte A gente não sabe quando Vai terminar Essa Essa promessa Para vocês Esse sorteio Mas Tenham fé Tenham fé Que já deu tudo certo E que a roda do mundo Não pare E as vezes A pessoa pode pensar Poxa Mais uma vez Eu não ganhei Mas a fé Não pode morrer Semana que vem Pode ser você Ou na sexta Ou no sábado Ou na segunda-feira No próximo sorteio Pode ser você Então a sua fé Nunca pode morrer É isso aí pessoal Então até o próximo sorteio Fiquem na paz Gratidão Gratidão E Namastê Gratidão